Se Ligam Gamers, o Gui Shooter está na área. Galera, a partir desse vídeo, vou mostrar 4 equipamentos que na minha humilde opinião são os 4 equipamentos mais divertidos dessa DLC The Fallen. Para vocês usarem esses equipamentos, vocês terão que pegar os projetos deles. Os projetos desses equipamentos, eles ficam dentro de uma caixa diferenciada, que é necessário vocês terem um dispositivo para desbloquearem a senha dessas caixas. Eu já peguei, galera, o primeiro projeto do primeiro equipamento, que foi no vídeo que eu publiquei anteriormente no canal. Já já falarei sobre ele. E agora eu vou até a alocação. Vou te ajudar, não. Vou mostrar, galera, vou até a alocação do outro projeto que eu vou pegar, do segundo equipamento. E nesse mesmo vídeo, vou mostrar para vocês os dois equipamentos. E eu não mostrei para vocês o primeiro equipamento que eu peguei no projeto do vídeo anterior. Pelo fato que eu já tinha passado de duas horas de gameplay. E aí ia prolongar mais ainda o vídeo. Aí eu decidi não mostrar e vou mostrar nesse mesmo vídeo, junto com esse outro que eu vou pegá-lo agora. Lembrando, galera, que essas caixas diferenciadas, elas passarão a ficar disponíveis no mapa após o término da cena no qual o Gwen se encontra pela primeira vez com a Madre. E nessa mesma cena tem os cem rostos e vários fiéis. O zumbi no teto estava falando da ambulância e ainda beijou o chão. Que cena hilária. Dá, né? Vai dar esse suicídio. E após o término dessa cena, galera, que inclusive nessa mesma cena que eu citei tem o NPC Khan que é o primeiro NPC a ter dado a primeira missão para o Gwen para pegarmos esse carango o bugre quando chegamos aqui nesse mapa zona rural e ao chegarmos também na fazenda do Jazir. E aí vocês só terão acesso a essas caixas, galera. Só poderão desbloqueá-la com o uso do dispositivo e vocês só conseguirão pegar esse dispositivo após vocês finalizarem todas as missões secundárias dos irmãos gêmeos e idiosincráticos que eu chamo eles de Debby e Lloyd que são os irmãos Dolga e Fatim. Após vocês finalizarem as missões secundárias deles vocês irão pegar esse dispositivo que é ele que está emitindo esse som que vocês estão ouvindo que quanto mais rápido ai, suicídio apareceu do nada atrás de mim que bosta, galera quase mãe e aí galera vocês irão pegar esse dispositivo até fez eu perder aqui no meu raciocínio safado e é justamente esse dispositivo que rastreia essas caixas e é ele que está emitindo esse som que quanto mais rápido o som ficar mais próximo vocês estarão das caixas e essa caixa aqui agora eu vou interagir com ela de novo para poder abri-la e vocês irão ver que o Crane vai usar justamente os dispositivos que eu obtive quando eu finalizei todas as missões secundárias dos irmãos Debby e Lloyd Tolga e Fatim que inclusive foi justamente no vídeo que eu postei publiquei melhor dizendo anteriormente no canal que foi a gameplay no pesadelo parte 7 que eu estou jogando as gameplays da história dessa DLC vejam até está até tremendo assim que eu desbloqueei a senha a caixa já abre automaticamente logo em seguida projeto Team's Bullet Grenade não sei se a plurinense está correta galera se não estiver peço humildemente que vocês desconsiderem agora vou mostrar no mapa a locação desse projeto da caixa com esse projeto fica bem aqui e vocês podem ver o que está escrito na tela na janela da aba mapa caixa misteriosa e fica e fica exatamente aqui quase no meio dessa pequena ilha agora eu vou usar os dois projetos galera o projeto que eu peguei no vídeo anterior e nesse e o projeto que eu acabei de pegar que é esse aqui esse aqui galera é o projeto que eu peguei no vídeo anterior que eu tinha citado quem não tiver esse projeto e quiser pegá-lo é só assistir o vídeo gameplay do pesadelo parte 7 dessa DLC The Fallen que o link dele galera está na descrição desse vídeo beleza observe galera que os ícones desses dois projetos esse aqui por exemplo tem uma mão fechada com uma seta para cima e esse outro tem um ícone de uma nota musical já já vocês entenderão o significado desses dois ícones eu equipei galera consegui equipar mesmo jogando vejam sessão atual no pesadelo esse é o mesmo save game que eu estou usando e jogando para fazer as gameplays da história dessa DLC e eu estou falando sobre isso galera porque ao vocês virem aqui na aba projetos vejam que a partir daqui de baixo daqui para baixo melhor dizendo onde está escrito aqui projetos do desenvolvedor a maioria desses projetos que são exclusivos não tem como vocês usarem as armas mas e a maioria desses equipamentos na maior dificuldade do jogo que eu estou jogando é por isso que eu fiz questão de mostrar para vocês a dificuldade que eu estou no save por exemplo essas três armas SP Calibur facão Corec e facão Corec 2.0 vocês não conseguirão jogar na maior dificuldade do jogo como também não conseguirão usar a maioria dos equipamentos que estão aqui nessa lista dos projetos do desenvolvedor já esses outros dois projetos que eu craftei e equipei vocês poderão jogar em qualquer usar os e jogar com eles em qualquer uma das dificuldades já que eu estou na maior dificuldade do game beleza é isso que eu queria também explicar para vocês vem Viral vem vai vir não vou até você então toma ai um saquinho perdido certamente foi deve ter sido de um zumbi que atropelei antes ou do suicida que explodiu agora vai vou até um grupo de zumbis que está aqui perto para mostrar para vocês as granadas na prática o que elas fazem vou começar galera com essa granada que tem esse ícone da nota musical vejam ela essa granada faz os zumbis levantarem e rodarem no ar é por isso que tem galera esse ícone da nota musical é como se os zumbis estivessem dançando no ar é muito maneiro e muito divertido vou usar aqui a outra vocês viram galera que eu esqueci até de falar que eu fiquei no raio da explosão e não perdi dano isso porque essas granadas galera as duas granadas a outra também é a mesma coisa não são granadas que tiram danos e sim são granadas que fazem somente os efeitos por isso por isso que eu não perdi dano então vocês não precisam sair do raio da explosão delas lembrando também galera que os efeitos dessas granadas só funcionam com os zumbis que são leves opa decolou valeu os zumbis que são leves galera são os zumbis caminhantes que eu chamo eles de pés de chinelos que são a maioria que estão aqui os virais os notívagos que são os virais noturnos os cuspidores e também os fugitivos acredito que os fugitivos também porque eu ainda não testei galera mas acredito porque ele também é um zumbi leve já os zumbis pesados galera esses efeitos não acontecem com eles eles não saem do chão já vou começar a usar agora a outra granada pra vocês verem veja agora o efeito dessa outra granada e agora vocês vão entender galera porque o ícone dela tem a mão fechada com a seta pra cima é por causa disso desse efeito que faz os zumbis decolarem e eles caem no chão volta pra lá agora decolem ai não finalizou bosta vem desgrama não vai fugir de mina agora não toma desgraça os zumbis pesados galera que um deles é esse bruto aqui que são os brutos demolidores e volatas esses efeitos não funcionam com eles vejam o que vai acontecer com esse bruto quando jogam a granada nele olha lá ele só vai pro lado por se tratar de ser um zumbi pesado então não adianta você jogar essas granadas dos zumbis pesados que eu citei porque eles não vão ir lá para o ar não vão decolar continua no chão toma é muito da hora galera jogar com essas granadas principalmente em uma partida que tenha vários outros jogadores ou várias outras jogadoras se eles ou elas não souberem dessas granadas quando vocês usarem eles ou elas vão entender nada e ao mesmo tempo vão ficar admirados e surpresos admiradas e surpresas isso que é interessante de vocês usarem equipamentos ou até armas diferenciadas no jogo vou até o outro grupo de zumbis que tem para cá outra coisa galera que vocês precisam saber é que esses dois equipamentos essas duas granadas que eu estou mostrando para vocês vocês poderão jogar também usá-las e jogarem com elas também na campanha principal e também nas DLCs que vocês podem usar as suas armas por exemplo a DLC assalta prisão apesar que lá a maior parte dessa DLC é fechada é um teto eu nunca usei mas acredito que dê para fazer os subis subirem pelo menos até o teto aqui galera outro zumbi pesado foi até bom ele ter aparecido entregas roubadas não ia até elas mesmo vou jogar no demorador vejam olha lá ele tomou não perdeu dano porque não é granada de tirar dano mas também ele não decolou não saiu do chão não saiu do chão com aquela granada agora não vai decolar com essa outra essa aqui que faz os zumbis decolarem pedrinha jogar aqui nesse galerão aqui montão de zumbis ah viral eu quero ver os zumbis decolando ai eu não vi o demônio ouvindo eu não escutei o que eu estava falando simultaneamente estava falando ao mesmo tempo melhor dizendo ai acabei beijando sem querer o viral acabei trobando com ele ai pedrinha ai isso me acerta ia fazer um dodói ai agora fez vou ficar de costas pra ele vocês são atrevidos não não de novo não demorador ai escutei viral um viral ou mais de um morrendo deve ter sido o demorador que atropelou ele ou eles não sei não sei quantos morreram aqui aqui não me acerta não 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 dançam girem girem no ar decolem agora subindo subindo descendo de novo se lascaram se lascaram continuar agachado aqui cadê meu carango tá atrás demorador vem cá demorador pedrinha vem demorador vem que eu vou correr atrás de mim sai daí de perto do meu carro ai pedrinha essa passou na minha orelha esquerda ai deixa eu meter o pé outra pedrinha vindo ai acertou virão trouxa tchau galera esse foi o primeiro vídeo ai tem outro demorador aqui dois equipamentos dos quatro equipamentos que eu vou estou mostrando para vocês depois eu não preciso interagir com essa caixa não vou encerrar agora e voltarei em breve com mais outros dois vídeos dos outros dois equipamentos aqui já com os outros equipamentos eu terei que gravar os vídeos individuais não tem como mostrar para vocês nos mesmos vídeos no mesmo vídeo melhor dizendo porque as localidades deles são distantes um do outro e ai iria prolongar muito o vídeo iria prolongar muito o vídeo melhor dizendo também agora sim galera encerrando aqui esse vídeo tamo junto e até lá só tchau 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 tchau